No nosso vídeo de hoje nós vamos fazer um tempero usando as cascas da cebola, casca de alho Eu uso também aquele fundinho que a gente tira do tomate Se você tiver uma casca de laranja ou de limão também você pode fazer Primeiramente você vai deixar secar essas cascas Vai juntando, depois você leva ao forno e deixa secar no forno Depois de seco, aí você vai utilizar sal grosso de churrasco e as cascas que você secou no forno Tem que secar até ela ficar assim, quebrando na mão Tem que tomar cuidado porque senão seca demais e pega fogo Aí você vai colocar no liquidificador Aqui no caso eu coloquei tudo de uma vez, mas depois eu tirei e fui colocando aos poucos Porque senão fica pesado e o liquidificador não bate Eu coloquei tudo aí, coloquei primeiro as cascas Eu acho que é melhor você colocar um pouquinho de sal por baixo Daí coloca um pouco de casca e coloca um pouquinho de sal por cima Aí você vai batendo aos poucos Porque se você for bater de uma vez assim, dependendo do liquidificador não bate E aí no caso coloquei as cascas e vou bater Tem que bater E ir batendo e aí você vai parando o liquidificador, vai misturando Até você conseguir bater toda essa casca com o sal A quantidade de sal é a gosto Mas eu pus aí quase um quilo de sal para essas cascas aí que você está vendo aí Tá? Aí você vai colocando o sal Por que a gente coloca sal grosso e não coloca o sal fino? É porque o sal grosso já vai virar um pó Se você colocar o sal fino já, isso vai ficar muito fino Então eu prefiro colocar o sal grosso e ir batendo, tá? Você já prepara um vidro limpo, né? E seco com tampa para você guardar o seu tempero No caso aqui, eu vou mexendo e vou batendo Mas no final não teve jeito Eu tive que tirar um pouco e ir batendo aos poucos mesmo Para poder conseguir bater todo o tempero mais fácil Você vê que aí eu estou mexendo o liquidificador, né? Dar umas mexidas nele, mas mesmo assim foi preciso dividir E aí eu vou colocando aí nesse pote Fica esse pó bem fininho que você está vendo aí, ó Todas as cascas bem trituradas Esse tempero é muito bom para temperar carne Para tempero em geral, né? Que vai o sal, né? Aí você utiliza como você vai utilizar o sal É o cuidado só que você tem que ter Aí no caso deu bastante aí Porque eu usei quase um litro, quase um quilo de sal grosso E você usa uma casca que você ia jogar fora Você faz um tempero Deixa o seu like e se inscreva no canal E você usa uma casca que você tem que ter 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 que ter